O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio, boas intenções românticas, péssimos elevadores. Bom, já todos fomos alvo de festas surpresa, não é? Geralmente festas surpresa de aniversário. Ou já fomos alvo delas, ou já ajudámos a organizar. Festas surpresa são uma tradição humana que, eu diria que tem 50% de hipótese de ser uma boa ideia, não é? Porque o alvo da surpresa, na verdade, pode não ter vontade nenhuma de ter uma festa. Principalmente a partir de certa idade, não é? Sim, sim, pode querer passar o aniversário sossegado e, de repente, surpresa! E ele, meus queridos amigos! Bom, além de que aquele momento em que as pessoas gritam surpresa pode significar um susto valente ou mesmo um ataque cardíaco. Ou seja, há um elemento de risco em organizar festas surpresa de aniversário. Mas a protagonista da primeira história de hoje levou este risco a todo um outro patamar. A história foi contada no Reddit num desfile de desabafos sobre cerimónias de casamento que correram mal. Alguém lançou o repto. Contem histórias de cerimónias de casamento que correram mal. E eu sei o que vocês estão a pensar, estão a pensar, mas esperem lá. Alguém organizou um casamento surpresa? A resposta é sim. Naquela que é capaz de ser a pior, a mais mal calculada ideia de todo o sempre. Quem contou a história não foi, na verdade, nem a noiva nem o noivo. Foi um organizador e decorador de casamentos que diz Há dois anos fizemos a decoração para uma cerimónia mesmo bonita. A meio do dia descobrimos que se tratava de um casamento surpresa. Mas como assim um casamento surpresa? Mas quem é que decidiu? Basicamente o casal não estava sequer noivo. Mas ela planeou a coisa toda porque, nas palavras dela, ele nunca mais a pedia em casamento. Epá, metam-se na sua vida. Velha-me Deus. Isto tem tudo para dar certo. Que sonho. Ou seja, como ele nunca mais a pedia em casamento, ela tomou as rédeas à situação e montou para ele todo um casamento surpresa. E não é demais frisar isto. Não era uma mera brincadeira. Não era um casamento a fingir. Estava lá o padre, estava o registro civil, estava lá tudo para a cerimónia ser devidamente selada oficialmente. porque ele nunca mais a pedia em casamento. Isso não será um sinal. Então, vou concordar a pleno com a Vera. Se calhar o rapaz não estava para aí virado. Era porque, como é que se diz? Não queria. Não queria. Atenção, se cá estava feliz assim. Repara. Diz o senhor que organizou o casamento. Foi no campo de golfe, onde o rapaz ia jogar golfe. Ele apareceu ali para jogar golfe como ia normalmente. Achou que ia mesmo só jogar golfe, mas não. Quando deu por ele, estava a entrar no seu próprio casamento. Viu a vestida de noiva parada ao pé de um altar, a olhar para ele, à espera que ele se juntasse a ela. Ele olhou para aquilo e fugiu a correr dali para fora. Claro. Como seria de esperar, diz o decorador de casamentos. Os comentários são ótimos, há quem diga. Mas como é que ninguém, amigos, família, tentou impedi-la de levar isto para a frente? Há quem diga também. É preciso viver sem completa ilusão para achar que isto é uma coisa romântica de se fazer, quando na verdade ninguém, possivelmente nem ela própria, gostaria de estar naquela situação. A mesma pessoa acrescenta. Quer dizer, na volta ela era até capaz de gostar, mas ainda assim isto continua a suar completamente maluco. É sim, senhora. Eu só queria ser uma mosca. É sim, senhora. Para o momento seguinte em que estiveram juntos. Para ouvir aquela conversa. Sim. Então o que é que se passou? Nada. Mas continuaram juntos? Ou ele passou-se... Não, acho que acabou. Acho que acabou. Acabou. O meu comentário favorito destes que foram feitos a seguir é o que diz, encape-se, tudo letra grande. Isto é o que as comédias românticas fazem às mentes dos ingênuos. Bravo. Sim. Mas reparem, mesmo numa comédia romântica, isto ia soar absolutamente extremo. Isto era o tipo de coisa que levaria um espectador, mesmo o maior fã de comédias românticas, a dizer... Demasiado. Se eles ficassem juntos depois disso, diriam... Muito aforçado. Mas pronto, a realidade bateu à porta. Ela achou que ele ia adorar isto, ir jogar golfe e em vez disso encontrar um altar e um sacerdote e tudo. Ai, meu Deus. Malta, eu sei que vem o São Valentim. Não é demais felicitar os nossos ouvintes. Não façam isto à pessoa amada. Deem-lhe um presente bonito, mas, por amor de Deus, não montem um altar, nem chamem um padre, nem um registro civil de surpresa. Porque pode não funcionar. Pode não funcionar. Bom, é provável que um ouvinte nosso tenha deixado no Reddit do Homem que Mordeu o Cão a melhor história de sempre desta rubrica envolvendo ouvintes desta rubrica. Há que dizer que isto não é uma história cómica. Pelo contrário, há aqui muita aflição, há aqui muita angústia envolvidas, mas a maneira como isto termina é incrível. Isto foi enviado por um ouvinte chamado Vitor. Façam como o Vitor, vão ao Reddit.com, façam busca para o homem que mordeu por HQMC e descobram e partilhem histórias reais inacreditáveis e já agora espero que vão lá aplaudir esta história porque ele merece. Diz então o nosso ouvinte. A história que vos trago aconteceu em 1997 na cidade de Braga. Eu residia em Barcelos, a uns 25 km de Braga, mas nesse dia, uma sexta-feira, fui a uma empresa de segurança entregar o meu CV porque sabia que procuravam funcionários. Cheguei já bem perto da hora de fecho. Rapidamente subi ao segundo andar de um velho prédio, mas infelizmente o escritório estava já fechado há 15 minutos. Fiquei chateado, uma vez que tinha feito 25 km para nada, teria de voltar na semana seguinte. Chamei o elevador, entrei e comecei a minha descida ao inferno barra paraíso. Malto, eu digo-vos uma coisa, quando ele diz que comecei a minha descida ao inferno barra paraíso, eu quando li isto pensei, ah, ele está a exagerar. Não, vocês não estão bem a ver o que esperava este nosso ouvinte e já agora o que nos espera a todos hoje nesta manhã. Oi? Não, ao ouvir a história. Ah, pensei que não vai acontecer nada de mal. Não, pensei que os clientes lá fora estavam uns casamentos montados. Não, 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 já estou casado. Vamos sofrer com este ouvinte, nós vamos sofrer com ele. O elevador parou no primeiro andar, onde entrou uma linda loirinha que com voz sensual me disse boa tarde e da mesma forma respondi. Quando ele diz da mesma forma, suponho que também ele tenha sido sensual. Também foi sensual, exato. Boa tarde. Eu nunca saberia dizer boa tarde de forma sensual. Iria sair mal como... Tenta lá. Ok, eu sou uma loira, olha para mim e diz-me boa tarde. Boa tarde. Isso é só por isso. Chama-te a polícia, não é? É só por isso. Eu sacava do mais espuma, já posto. Claro, ali nos olhos. Bom, apenas alguns segundos... Apenas alguns segundos de viagem no elevador e um grande estrondo faz-se ouvir dentro do elevador, parando este imediatamente entre o primeiro andar e o resto do chão. Tentei disfarçar o medo, pensando que alguém ia aparecer de imediato. Errado. Bom, aqui já está um dos meus maiores pânicos, que é ficar preso no elevador. Não sei como é que vocês lidam com isto. Caso nunca estivesse... Mas... E já fiquei preso em elevador, mas não. Depois de descobrir que padece de claustrofobia, epá, para mim é um pesadelo. E já me aconteceu algumas vezes ficar alguns segundos preso no elevador, no prédio da minha mãe, de vez em quando aquele elevador passa-se. E podem ser só segundos. Pai, uma vez ia comer o filho, ele abriu a cancela antes de chegar e tudo encravado. Aqui também acontecia de vez em quando, sim. Tudo encravado. Epá, para mim, são segundos de apocalipse. Portanto, o elevador encrava. Neste ponto, este nosso ouvinte dava aqui um parênteses para falar da pessoa com quem partilhava a viagem de elevador e que ele ficou a conhecer. A Ana, diz ele, a Ana trabalhava no primeiro andar desse prédio, tinha acabado de fechar o escritório de contabilidade. Em vez de usar as escadas, como sempre fazia, decidiu nesse dia chamar o elevador que me trazia do segundo andar e que nos iria juntar na maior aventura das nossas vidas. Bom, estávamos em 1997, não é? Se vocês bem se lembram, ainda nem toda a gente tinha telemóvel nessa altura. Eles começaram a aparecer em força para aí em 94, 95, em 97. Ainda nem sequer essa instituição chamada Nokia 3310 tinha sido lançada, foi só em 99. Em 97 ainda se confiava forte no bom velho telefone fixo e muita gente ainda não estava contactável longe de telefones fixos. Era o caso destas duas almas encravadas num elevador, num edifício vazio, numa sexta-feira ao fim do dia. Voltando ao elevador e vendo aquela noite de inverno cair e sem forma de pedir ajuda, diz ele, só me restava aguardar e consolar a Ana, que estava completamente em pânico. Durante a noite, com a ajuda do guarda-chuva, partimos o vidro do elevador à altura das nossas cabeças, renta ao chão do primeiro andar, para podermos respirar melhor e apenas comemos duas bolachas e uma maçã, que a Ana tinha no saco. Afinal, no dia seguinte, de certeza que alguém iria aparecer para nos tirar dali. Não dormimos nada nessa noite gelada de inverno. O sábado acordou trazendo esperança, mas há um dia que o tempo passava, só angústia e pânico. A Ana chorou o dia todo, adormeceu no meu ombro, eu confesso que também chorei, aproveitando que a Ana não estava a ver. Pai, isto é a situação mais dramática. Porque já passou por esta rubrica. Aconteceu no inverno de 97, malta. Precisamente quando esta rubrica começou. Nós aqui na Galhófa e eles presos. Meu Deus. Eles mais tarde ficaram a saber as diligências que as respectivas famílias fizeram. Diz ele, em nossas casas, a minha mãe e o pai da Ana apresentaram queixa na GNR quase ao mesmo tempo, em cidades diferentes, por desaparecimento. E no domingo de manhã, o patrão da Ana dirigiu-se ao escritório para ver se ela ainda lá estava. Devido ao cansaço, devíamos estar a dormir, pois não ouvimos nada. Isso. E à entrada do escritório, se pelo menos ele tivesse olhado para o lado, teria visto vidros partidos do elevador no chão. Mas definitivamente não era o nosso dia de sorte. Isto é preciso ter azar. Claramente o patrão usava a escada, do resto chama a primeira andada. Se ele tivesse tentado chamar o elevador, talvez tivesse percebido que havia sarilho. Com frio, fome e medo, ali fomos ficando à espera, quando de repente nos apercebemos que, na segunda-feira, era feriado. Não pode ser. Que tortura. Incrivelmente, só quase dois dias depois nos lembrámos disso, não foi toda uma boa sensação. O resto da história, diz ele, não é muito interessante, apenas o choro da Ana, o medo de morrermos ali. A terça-feira finalmente chegou, fomos resgatados, fomos levados para o hospital, onde nos deram um soro, e dormimos finalmente em paz. Acordei horas depois, tinha ao meu lado a Ana, linda, já lavada e penteada, ao contrário de mim, que era apenas ainda um farrapo. Agora reparem no epílogo disto. O resto da história, diz ele, foram 10 anos de casamento. e dois filhos lindos. Ai, estás a gozar. Estou a arrepiar. Estás a gozar. A nossa relação acabou, diz ele, mas a nossa ligação e amizade será para sempre. A Ana nunca mais apanhou o elevador no primeiro andar. Pois claro, imagino. Já se pararam? Já. Oh, pah, que certíssimo. Eu acho que nunca mais na vida eu apanhava qualquer elevador, fosse para que dar força. Não, não, vou para a escada. Mas olha que é no décimo quarto, não vou para a escada. Não, faz mal. Agora, claro que estamos todos a pensar no mesmo e o mesmo foi pensado por alguém nos comentários lá no Reddit que diz, bem, normalmente os casais só têm à vontade para partilhar o quarto de banho ao final de um ano de relacionamento. No vosso caso foi logo no primeiro dia. E o Vítor respondeu, foi muito difícil. Nunca tocamos muito nesse assunto com outras pessoas quando contamos a história. Eu tentei contar apenas isto de forma romântica. Mas não aconteceu o número dois. Mas o número um aconteceu. Claro, óbvio. Pois, 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 pois. Agora, imaginem o pesadelo. De facto, estas duas pessoas, das duas uma, ou nunca mais se quereriam ver na vida ou iam ficar juntos. Ou é um laço que ficou para sempre. Não ficaram juntas para sempre. Pronto, ficaram juntas 10 anos. Mas eu acho que ficámos com vontade de saber mais. Acabam por ser para sempre porque continuam amigos. Claro. Mas é que tu demoraste muito a chegar até à terça e depois foi tudo muito rápido. Pois foi porque, ah, está, não aconteceu muito mais, não é? Quero mais, quero saber mais. Não, mas a questão aqui é, quando eles entram no elevador e se cumprimentam, não lhes pode passar pela... Eles não fazem ideia do que aí vem. Sim, sim, sim. Quando há aquele boa tarde, reparem, foram quatro noites, quatro noites trancados no elevador durante um fim de semana prolongado. É como aquele filme dos 127 horas, mas sem braços de fora. Exato, exato. Sim, 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 sim. Acho que deve haver imensa gente com claustrofobia de ouvir esta edição. Inconcebível isto. Só de imaginar. Bolas.